O site na internet traz informações e vídeos sobre o período da ditadura militar no Brasil. O material também pode ser usado por professores em sala de aula. E veja também, países da Unasul aprovam a criação de escola sul-americana de defesa e a troca de experiências eleitorais entre os países do bloco. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Amanhã é dia de mobilização nacional contra a dengue e a febre chikungunya. Centros integrados de comando e controle fazem primeira operação nacional de combate a organizações criminosas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã é dia de mobilização nacional de combate ao mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya. A ideia da ação é reforçar alguns alertas, como a importância de verificar sempre se as caixas d'água estão fechadas. A melhor forma de prevenir a dengue e a febre chikungunya é combater o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Por isso, no dia D de mobilização, as ações de combate serão reforçadas para eliminar os focos do mosquito. Neste sábado, o Ministério da Saúde ainda vai intensificar o alerta aos profissionais da área para o diagnóstico correto das duas doenças. As estratégias fazem parte da campanha nacional, lançada em novembro. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. No dia D de mobilização vai ser lembrada, por exemplo, a importância de se verificar sempre se as caixas d'água estão bem fechadas. Não acumular vasilhames e pneus no quintal. E colocar areia nos pratos dos vasos de plantas também estão entre os cuidados que as pessoas devem ter. A ideia é combater um para prevenir dois. Ou seja, ao eliminar o mosquito Aedes, as pessoas estão se prevenindo contra a dengue e também contra a febre chikungunya. Agora o perigo é em dobro. Portanto, em dobro a responsabilidade de todos de combater o Aedes, o mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, para que nós possamos ter um verão em condições de saúde mais adequadas. Nós tivemos excelentes resultados este ano em relação à dengue em praticamente todo o Brasil. Redução de óbitos, redução do número de casos. Mas nós precisamos fazer a lição de casa. Então amanhã é um dia de grande mobilização em todo o país. Nós teremos um segundo dia D em 8 de fevereiro. Mas se nós não fizermos a lição de casa agora, a ameaça vai se concretizar. E nós teremos graves consequências. Portanto, cada um tem que fazer a sua parte. E atenção, os sintomas da dengue e da chikungunya são parecidos. Febre alta, dor de cabeça e no corpo e também cansaço. Na febre chikungunya surgem também manchas vermelhas pelo corpo. Em caso de suspeita, procure um posto de saúde. Mais informações no site do Ministério da Saúde ou pelo telefone 136. E representantes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se comprometeram em estudar uma proposta que garanta o acesso a medicamentos contra a tuberculose. O compromisso foi firmado em uma reunião em Brasília. Nós aprovamos um plano de ação contra a tuberculose, pioneiro e inovador. É um compromisso dos cinco países que compõem os BRICS a compartilhar experiências na área de tecnologia, de pesquisa, de diagnóstico. Mas, acima de tudo, de garantir a população dos nossos países. O Brasil hoje já garante, mas nem todos os países dos BRICS assim conseguem fazer. Mas nós iremos fazer uma estratégia de conseguir garantir 100% de acesso, ou seja, universalizar o acesso ao tratamento da tuberculose, mas também estender este apoio, essa cooperação, esse compromisso dos países aos demais países pobres, países em desenvolvimento. O que é fundamental para estabelecer uma estratégia de controle da tuberculose em todo o mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 22 países são responsáveis por mais de 80% dos casos de tuberculose no mundo. E Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam 50% dos casos notificados. O enfrentamento à obesidade, à AIDS e ao ebola também foram discutidos por representantes do BRICS. Mais de 38 milhões de reais foram liberados para 21 hospitais universitários e investirem na compra de medicamentos, materiais médicos hospitalares e também melhorar o atendimento. Esta é a segunda liberação de recursos em menos de uma semana. No dia 28 de novembro, foram liberados quase 7 milhões de reais para 16 hospitais. Só este ano já foram repassados 856 milhões de reais por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O golpe militar no Brasil completou 50 anos em 2014. Foram mais de duas décadas de ditadura. Todas as informações sobre esse momento vivido pelo Brasil estão agora reunidas em um site lançado hoje. O portal traz também material didático com planos de aula para professores. O site já é considerado a maior fonte virtual de informações sobre a ditadura civil-militar, que durou de 1964 a 1985. São documentários, livros, mapas, depoimentos. O portal apostou em conteúdos interativos. Já no primeiro dia, a ditadura mostrou o que faria aos que se opusessem a ela. No Rio de Janeiro, a sede da Uni sofreu um atentado que a colocou em chamas. É possível enviar vídeos e assistir, por exemplo, a histórias contadas por quem viveu esse período. A gente tem sentido muitas pessoas querendo contar sua história e não ter aonde contar sua história. Então agora as pessoas têm um local para contar sua história. Com essa riqueza de materiais e uma linguagem dinâmica, o portal é uma ferramenta de estudos inédita e traz ainda o espaço de apoio ao educador. Basta clicar para obter várias sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula sobre a ditadura. O portal está voltado exatamente para que os professores possam utilizá-lo em sala de aula porque nós temos uma parte significativa da população, da população mais jovem, das novas gerações, que não vivenciaram, muitas vezes sequer sabem o que é que significa em termos de sofrimento uma ditadura num país. No lançamento do portal, com um discurso emocionado, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, relatou que viveu durante a ditadura e foi aplaudida de pé. Para ela, essa nova ferramenta é fundamental para fazer com que as novas gerações tenham acesso mais fácil a esse período da história que não pode ser esquecido. Não esquecer o passado, para que ele não se repita e para que a juventude saiba, na sua dimensão integral, verdadeira o que houve, para que isso não aconteça novamente. 10 cidades do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro vão receber 22 milhões de reais para obras de reconstrução de danos causados por chuvas e enxurradas. Só no Espírito Santo são 5 cidades que tiveram prejuízo por conta de enxurradas. Os prazos de execução das obras e serviços variam de acordo com cada cidade, sendo de 180 dias a 1 ano. Soluções tecnológicas para tornar a administração municipal mais eficiente. Essa é a ideia de um encontro que acontece na próxima semana em Brasília. Mais informações ao vivo a gente tem agora com o Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Este seminário vai ser transmitido pela internet e durante o evento as administrações municipais vão conhecer soluções tecnológicas como a plataforma de participação social participa.br, o aplicativo Cidades Digitais e também programas de gestão. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Paula Ravanelli Lozada, da Secretaria de Relações Institucionais. Bem, boa noite. Obrigado pela sua participação. De que forma essas soluções tecnológicas contribuem para uma melhor gestão das administrações municipais? A maioria dos municípios brasileiros são pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes. Então eles precisam de um apoio técnico para modernizar a gestão administrativa das prefeituras. Nós estamos oferecendo várias soluções tecnológicas gratuitas, públicas, que podem ajudar o município a tornar a gestão mais moderna, mais efetiva, mais pragmática. Nós temos um dos softwares que são disponibilizados, que é o URBEM, que propõe uma gestão integrada da administração pública. Ele tem vários módulos que permitem conectar a folha de pagamento com a contabilidade, com a gestão da saúde, da educação e diversas áreas que são competências municipais, tornando, portanto, a administração pública municipal mais eficiente na gestão dos serviços públicos, que são da sua competência. Aqueles gestores municipais que tiverem interesse em participar do seminário, o que é que eles devem fazer? Olha, o seminário vai acontecer aqui no Palácio do Planalto, é aberto ao público, mas o seminário pode ser assistido também pela internet, pela plataforma Participa.br, que é a plataforma de participação social do governo federal. Ele deve se inscrever na comunidade Município Tec e, assim, assistir ao seminário e também poder fazer perguntas, comentários, contribuições, através dessa plataforma digital. Qualquer gestor municipal pode participar? Qualquer pessoa, mesmo que não seja servidor público municipal, que esteja interessado no assunto, pode participar. O seminário é muito amplo e a gente quer mesmo mobilizar a sociedade, os administradores públicos, para que possam modernizar a administração pública municipal. Muito obrigado, então, Paula Ravanelli Lozada, pelas informações. Este seminário é uma iniciativa da Secretaria de Relações Institucionais, também da Secretaria-Geral da Presidência da República, dos Ministérios do Planejamento, Comunicações, Saúde e Educação e da Controladoria-Geral da União, e tem o apoio da Frente Nacional dos Prefeitos, da Associação Brasileira de Municípios, da Confederação Nacional de Municípios, do SEBRAE e do BNDES. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Até 19 de dezembro, está aberto o prazo de inscrição para aulas online de capacitação para o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A ideia das aulas é facilitar o processo de inscrição de imóveis rurais no sistema. São 7.500 vagas e qualquer pessoa pode participar, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente. As inscrições para cursos de francês de graça pelo programa Idiomas Sem Fronteiras terminam na próxima segunda-feira, dia 8. São 1.500 vagas para estudantes de universidades federais e estaduais e também de institutos federais. O estudante selecionado receberá, no dia 23 de fevereiro, nome de usuário e senha para fazer o cadastro. As regras para participar do processo seletivo estão na página do Idiomas Sem Fronteiras. As emissoras de TV vão liberar uma faixa de frequência para as operadoras de telefonia ampliarem a oferta de banda larga móvel de quarta geração, o 4G. Hoje, essa faixa é usada para transmissão de modo analógico e com isso as emissoras vão passar a transmitir em modo digital. Um contrato assinado hoje com operadoras de telefonia vai permitir a distribuição de conversores para que o sinal digital chegue em todo o país, inclusive nas áreas rurais. A internet de quarta geração, chamada de 4G, permite um acesso mais rápido à rede mundial de computadores por meio dos aparelhos móveis, como celulares e tablets. Algumas regiões do país já recebem o sinal do 4G, mas para garantir que o maior número de pessoas possível tenha acesso à nova tecnologia, inclusive nas áreas rurais, esse sistema vai começar a operar na faixa de 700 MHz. Hoje, essa frequência é usada pelos canais analógicos de televisão, mas as emissoras vão ter que operar em modo digital para liberar essa frequência para as operadoras de telefonia transmitirem o 4G. É uma frequência muito boa para a transmissão, exige menos infraestrutura que as frequências que estão sendo usadas, de maneira que vai baratear a implantação do 4G em todo o país. A partir do ano que vem, as emissoras de TV já começam a informar aos telespectadores sobre o desligamento dos canais analógicos e quais canais digitais estarão disponíveis para a mesma programação. Por decreto presidencial, a migração para o sistema digital deve terminar em dezembro de 2018. Nós vamos começar no ano que vem com um projeto piloto aqui no interior de Goiás e depois temos um cronograma onde vamos começar pelas grandes capitais. O termo de autorização assinado hoje pelas operadoras Claro, Vivo e Algar Telecom com o governo também determina que essas empresas distribuam um conversor e uma antena de recepção de TV digital para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família do governo federal. De maneira que a gente tenha condição de desligar com segurança a TV analógica sabendo que todos poderão receber o digital. 545 mil famílias ainda precisam verificar as informações pessoais no cadastro do Bolsa Família até 12 de dezembro. Mas atenção, só devem atualizar os dados quem receber o extrato com esse aviso. A gente conversa agora com Isabela Azevedo que traz outros detalhes para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. Quem não fizer a atualização do cadastro até a sexta-feira da semana que vem pode ter o pagamento do benefício interrompido a partir de janeiro. Sobre esse assunto eu converso agora com Caroline Paranaíba que é coordenadora de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, explica melhor para a gente quem é que deve fazer esse recadastramento. Boa noite. Boa noite. Todas as famílias que estiverem recebendo mensagens de extrato e nessa mensagem houver uma indicação de que ela deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família ou pelo Cadastro Único e atualizar o seu cadastro, devem procurar esse setor no seu município e atualizar o cadastro até a próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro. Certo. E que tipos de documentos a família deve levar? A família precisa levar pelo menos do responsável familiar o CPF e o título de eleitor e é importante levar carteira de motorista, se houver, RG, certidão de nascimento das crianças, um comprovante de residência que pode ser uma conta de luz, uma conta de água e todas aquelas informações que auxiliam a qualificar o cadastro, como um comprovante de matrícula da criança na escola. E qual que é a importância disso, Carolina? É para realmente ver se a família ainda está dentro dos critérios para receber o Bolsa Família ou uma mudança de renda? Por que é tão importante esse recadastramento? É importante o governo federal saber quem são as famílias que são beneficiárias e quais são as condições que elas atualmente apresentam. Então pode ser que tenha uma criança nascida, uma pessoa se mudada daquela casa, a renda pode ter aumentado ou diminuído. Então essas informações são importantes para nós podermos atender essas famílias da maneira mais adequada, podendo inclusive alterar o valor do benefício. Podendo inclusive aumentar o benefício? Exatamente. No caso, por exemplo, de uma criança que nasceu, essa família pode ser contemplada com um novo benefício do programa. Agora, quem não fizer esse cadastramento? Até sexta-feira que vem tem o benefício interrompido, o pagamento interrompido. É isso mesmo, Carolina? Exatamente. As famílias que perderem o prazo do dia 12 de dezembro poderão ter o benefício interrompido a partir de janeiro. Isso não quer dizer que ela não deva atualizar o cadastro. Essa família é que precisa correr até o setor responsável e atualizar o seu cadastro. Procurar o setor responsável, verificar qual é o procedimento que é feito em seu município e aí levar essa documentação para atualizar. Para saber onde atualizar, o melhor mesmo é procurar a prefeitura? Qual que é a indicação do ministério? Cada município tem uma dinâmica diferente de trabalho. Alguns municípios têm uma central de atendimento onde é agendado essa atualização e alguns atendimentos são feitos no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. A família deve procurar aquele setor onde ela geralmente vai buscar informação e atualizar o cadastro nesse lugar. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. Para mais informações sobre a atualização do cadastro do Bolsa Família, basta acessar o site www.mds.gov.br. Aúdio de lei. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta sexta-feira em Quito, no Equador, da reunião das nações sul-americanas à UNASU. No encontro, o Uruguai assumiu a presidência do bloco e a nova sede do órgão foi inaugurada. Foram aprovadas no encontro a proposta de criação da Escola Sul-Americana de Defesa e também a criação de uma unidade eleitoral para repassar boas experiências entre os países na área. A presidenta Dilma foi recebida com honras de chefe de Estado pelo presidente do Equador, Rafael Correia, e pelo secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas, Ernesto Samper. No encontro, o Uruguai assumiu a presidência do bloco. A presidenta Dilma destacou o papel da UNASU para a estabilidade e fortalecimento da democracia na região e falou sobre a importância da integração econômica e da infraestrutura logística e energética para o bloco. A UNASU é formada pelos 12 países da América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O bloco tem o objetivo de construir um espaço de integração regional, para fortalecimento da democracia e eliminação das desigualdades sociais. Agora, a UNASU avança no processo para se tornar o principal bloco do continente sul-americano. Com seis anos de existência, a UNASU ganha uma sede permanente, construída e doada pelo governo do Equador. O local escolhido fica a cerca de 25 quilômetros da capital, Quito, em um lugar conhecido como a metade do mundo, porque aqui passa a linha imaginária do Equador, que divide o globo terrestre em dois hemisférios. E a integração dos povos sul-americanos é o foco da União de Nações Sul-americanas, a UNASU. Essa também é a meta de outro bloco que conhecemos muito bem, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. As diferenças entre os dois grupos, você confere agora. A UNASU é formada por 12 países. Entre eles, estão as cinco nações que compõem o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, mais outros sete países. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. A UNASU está comprometida com o fortalecimento da democracia e já atuou na mediação de tensões em países como Bolívia, Colômbia e Venezuela. Já o Mercosul é um bloco econômico de livre circulação de bens e serviços e que também padroniza o preço dos produtos dos países para o comércio externo. E daqui a pouco, você confere na íntegra, aqui na NBR, a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff, depois da reunião da UNASU. O modelo de integração das forças de segurança reuniu hoje em Brasília, pela primeira vez, secretários de segurança pública de todos os estados e o Distrito Federal. A expectativa do Ministério da Justiça é que em 2016, todas as capitais brasileiras contem com um centro de comando regional. A experiência vem da Copa do Mundo no Brasil. A Operação Brasil Integrado foi acompanhada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e por secretários estaduais de segurança pública, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Os telões exibiam imagens geradas a partir dos centros regionais de comando e controle, localizados nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Nas capitais onde ainda não há essa estrutura, as informações sobre a atuação dos agentes de segurança pública eram repassadas pela internet. A ação conta com 20 mil homens em todos os estados brasileiros e o foco é o combate ao crime organizado. Policiais militares, civis, federais e rodoviários federais trabalharam juntos para apreender drogas, armas de fogo, executar mandados de prisão e recuperar veículos roubados. A operação começou nesta madrugada e termina meia-noite desta sexta-feira. A reunião dos senhores secretários, esse Centro de Comando e Controle e essa política que nós estamos esboçando visa exatamente enfrentar o crime organizado e fazer com que a violência contra os cidadãos, contra policiais ou contra quem quer que seja, seja coibida e punida também com grande rigor. Uma campanha lançada hoje quer incentivar a criação de arquivos públicos em todos os municípios. Uma forma de garantir o acesso à informação e preservação da memória das cidades brasileiras. Hoje, cerca de 97% dos municípios do país não possuem arquivos públicos. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí